Que a CyberLife cedeu à polícia de Detroit o protótipo de um detetive em androide Embora androides assistentes policiais resistam a construção de DMC Reunão de um androide sendo autorizado a participação de informativa de uma investigação criminal Entramos em contato com a CyberLife para o... Meu Deus, Fredinho, você fez o pior O que é que você está fazendo? Não me surpreende Parece que ela fez isso Sim Eu sei Que louco, né? Tem uma revista Meu nome no Twitch é Fredinho, mas pode me chamar de Fred Beleza, Fred Cara, pior que você sabe que lembrar dessas coisas vai ser difícil, né, mano? Mas beleza Vou tentar lembrar, mas perdoai o pai Eu sou que nem aqueles labrador Você joga a bolinha Você está falando comigo Ela joga a bolinha Aí olha para a bolinha Aí você volta a ser... Hã? Quê? Quem sou? É tipo isso, tá ligado? Nome, mano Nome esquece, velho Rosto, agora Rosto eu lembro, velho Nome eu não lembro Rosto, porra Rosto é É um macaco, mais ou menos, que a gente tem que achar, é isso? Hum, achei uma pichonchon Eu te lembro até você pedir misericórdia Beleza É nóis, mano Você sabe onde fica Jericho? Achei Rosto eu lembro Beleza Beleza, temos que achar agora os robôs Cara, esse negócio de ficar buscando é meio sinistro Minha net dá uma benção hoje Isso quer dizer que ela está rápida ou está lenta? Cara, eu estou surpreendido que hoje a gente não teve queda de quadro, cara Pô, isso já está ficando chato, velho E aí Ah, ô, 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 ô A CIDADE NO BRASIL 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 Sendo que você vai ficar até as 10 da manhã de amanhã Fred, relaxa, velho Tua presença aqui já é... Vai lá! Mano, eu tava vendo uma hora que ele ia cair, velho É perto de Okuzalca Pronto, galera Terminei de jantar Terminei de almoçar Agora vai, moleque Renato, como que você faz com os jogos da Steam? Você deixa... Você deixa a Steam criar na área de trabalho Ou você deixa no launcher da Steam? Eu deixo ele criar na área de trabalho, cara É bem melhor e bem mais rápido Eu só clico no ícone do jogo que eu quero jogar Ele puxa a Steam e já entra no jogo direto No OBS, então, tá suave Tá suavaço aqui, cara Primeira vez que eu tô tendo, tipo... Que a transmissão nossa aqui Tá sendo, tipo, totalmente suave, cara Eu tô achando incrível isso Deixa eu ver qual que é a pichação Aqui, ó Acertou logo de primeira Nós é... Nós é bom, miserável Marco, eu sou o Batman E não... Não é, cara Batman begins becoming a human Bem isso mesmo Qual é o seu personagem favorito? Cara, Connor ou Marcos? Cara, eu tô me simpatizando mais com a Kara Entendeu? Mas o Connor também, cara Meu Mas sei lá Eu ainda prefiro Kara Kara pra mim é Mulher guerreira, mano Batalhadora, velho Quer dizer Android Robô Não sei me expressar, velho Não sei se você Eu só espero que a história dela não termine tão tragicamente, né, cara? Porra, dá mó dó dela, né? O que você faz pra criança estar junto, você se sensibiliza com ela, né? Você vai fazer o quê? Dar um pulo de lá de cima? Ah não, é um guindaste. Você é louco? Referência a God of War, mano? Nossa! Oh, mano, os robôs são IP68, resistente à água. Engraçado que a Kara vai ler cara como cara, mais cara. Esse personagem é o Will Smith do Eu Sou a Lenda. Mano, o pior é que ele tá num lugar, velho, que tipo, ele não tem. Não tem uma alma penada, velho, no lugar. Aí, boa! Aí, boa! Já parei de zoeira, relaxa, velho. Zoeira, né, Verandes? A hora que tiver pesado, eu aviso. É aí a hora que você tem que parar. É assim que funciona. Olha, aqui é um quarto. Tudo fechado, velho. Caraca, velho, o bagulho passou de Eu Sou a Lenda pra Resident Evil. É aí. E aí E aí E aí E aí Eu sabia que tem... Renato, sabia que tem como fazer a Kaora como Evil Kaora E meio como se fosse uma skin secreta Sabia dessa aí não Verdade, fica tranquilo Fica, tô super tranquilaço Super tranquilaço O bagulho só tá parecendo Resident Evil Mais nada Essa é a hora que cai alguma coisa nas costas dele Verdade, ReconCity Porra, mano Eita, velho, zumbi Bem-vindo, Jericho Eita, velho, zumbi... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma